Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código ACABALAMAR e prontinho. Dessa forma estará ajudando muito o cara. Opa galera, beleza? Bom gente, estou aqui pra jogar aqui com o carro que é o Teza Cybertruck. Terminou lá os desafios, assim que eu seguia lá completando os desafios aqui do Rocket ou pelo Fortnite. Eu tinha feito pelo Fortnite, só que bugou e eu não tinha recebido aqui no Rocket o carro. Recebi agora recentemente e vou fazer também no Rocket. Mas enfim, esse aqui é o carrinho, gente. Ele tem hitbox híbrida. O carro é assim, o que eu vou te dizer é pra vocês, gente. Bem feio, mano. Sério, é o próprio carro hitbox daqui, mano. Olha isso aqui, mano. Que bizarro. Mas enfim, pelo menos o carro foi dado de graça. Inclusive agora está na loja de itens, por 2.800 créditos. Pra quem não pegou durante esses desafios. Ele vem aqui com alguns decalques, né? Primeiro tem ele aqui, sem nenhum decalque. Aí você consegue mudar aqui a cor primária, olha só. A cor secundária não muda nada. Vou você também mudar aqui o tipo de pintura. Tem esse decalquezinho aqui, olha. Escrito Cybertruck. Tem esse outro que deixa ele todo preto. Tem o camuflado. Tem esse aqui que deixa ele todo cinza. E tem esse aqui, que é um vidro rachado, né? E é isso, né? Além disso, você pode equipar a Black Market nele e tudo à vontade, né? Ele tem aquela rodinha que vem com ele, né? Que é essa roda aqui, olha. Que foi lá dos desafios. Rodinha aqui. Olha só. Ele também tem o buchzinho dele. Esse aqui que você pode também equipar em outros carros, assim como a roda, né? E bom, gente. Vou jogar uma Ranked aí com esse carro. Bora lá pra partidinha. Ó, bora lá. O negócio é... Mano. Acredito que a minha filha é partida com esse carro aqui, oi. Vamos já, vamos. Espero que no mínimo a vitória venha. Perdeu o carro hitbox, pelo menos, né? Pior que a mãe. E quem... Você sabe qual que é a hitbox dele? Nossa, eu já erri, mano. Comecei bem. Então, eu tinha visto que é hitbox líbrida, mano. É que parece que é o mod, tá ligado? É, então. Eles fizeram, tem a textura chapadona, né? Não é? Aí, pega o buchzinho. Vou atrapalhar mais um pouco. Ó, o primeiro gol de Tesla. Quase. O que eu tava zerado aí, só foi. Ai, caralho. Tem um aí. Ih, me garfou. Boa. Capou a marcação. Hum, ia tentar jogar no meio. Bateu nele. Ó, o passinho. Esse aí. Ah! Tirei muito do gol. Foi bom, foi bom. Belo passe. Beleza. Não acertei o segundo hit. Caraca. Eu fiz o passezinho aí, pô, amiga. Hoje tá um festival de errar, boa, aberto. Fique. Ah, ele não caiu. Eu caiu agora. Eu que caiu. Ele não caiu. Já ia avançar ali. Pra pegar o passe. Tá bom. Ah, se fodei. Vai no Bumper. Vou passar pro meio. Ah, não. Eu ia justamente dar um tapa pra trás. Quase. Agora corre. Confio. Ah, meu Deus. Eu ia dar aquele totózinho pra alto pra você vir cravando. Você foi nela, lá. Te tirei. Te matei. É, quase. É, o pior é que o cara deu um totózinho, mas tava muito aberto o gol. A gente vê. Dois menos 55 ainda. Vai lá. Opa. Subi. Opa, tem um negocinho. Aí tem que acostumar com a hitbox. É foda. Essa tava difícil, mano. De pegar um ângulo legalzinho ali. Ah, não. Cheio de muriçoca aqui. Boa. Dá um V1. Hum, o cara pegou, mano. Os dois se bamparam ali no gol. Tem um chegando aí. Pô, canada. Calma aí, mano. Deixa eu fazer meu esqueminha aqui. Agora isso é. O legal é que eu chutei. A gente não põe direito. Opa, que eu afanei essa bola aqui. Passa a Bumpei. Bumpei sem querer ainda, mas... Foi garçom. É. Cadê o gol? Bora. O Bumpei foi... Limpou o gol pra mim. É isso. Meio. Subi. Ah, eu vi o cara subir na parede. Falei, mano. Eu vou dar uma porradona pra tirar o cara. Opa. É minha. Não cheguei, mas explodi ele. Boa bola. Quase. Tá bom. Roubei o boost aqui. Ah, muito forte, cara. Ficou bom pra você tirar. E aí, boa. Tô zero, hein? Passou... Ai, o cara sobe. Ainda tentei Bumpei. Ele vai Gabum. Não escapou certinho, mano. 12. Tá certo, mano? A gente tomou uma falta de 2 minutos 55. Agora faltando 55 segundos. Então, vou fazer o nosso. 55 ali. Ah, não sai, mosquito. Esse mosquito pode voar na cara ainda. Sai! Cala, né? Opa! Chutasse. Caralho. Boa bola. Agora foi, mano. Agora encaixei aqui, ó. O Teza. Que tapa. Nossa senhora, o menor flick do mundo. Boa. Pra achar? Tem boost pra você aí brincar. Como ele vai? Ah, você separou muito da bola ali. Cuidado que tem um chegando aí. Ah, vagabundo. Eu ia cortar ele por baixo. O cara foi no corte. Opa, bem na hora. Nice, Kaká. Tá, meu? Eu faço, pô. Boa, caralho. Tá safe, mano. É que eu só dominei ali. Em seguida, eu fui acelerar um pouco. Tá ligado? Bom domínio, bom domínio. Ó, cuidado. Não, não prometo esse kickoff, hein. Não, esse aqui eu nem fui junto. Eu fiquei atrás. Boa, bola. Tranquilo. Nossa. Conta, olha aí. Será que sai mais um? Pera aí. Opa. Acabou. Tinha nada de boost. Tava só. Opa. Ah, mano. Bateu no cara, mano. Já ser gol, tá? Que pecado. Já ser gol. Bateu nele. E aí, mano? Jogo controlar. Pô, a nenhum momento a gente correu o risco de perder essa partida. Jamais, pô. A vitória tava... Melhor cenário. Um vídeo já deu o conteúdo. Não precisa nem fazer outro. Exato. Posso aposentar esse carro já. É isso. Já pode parar de usar. Já fez seu conteúdo. Deu dinheiro. Tchau.